Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia, pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, pela Rádio Cultura FM ou pelas nossas redes sociais, muito obrigada pela audiência. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto? Agora vamos falando aí de tentativa de homicídio, Alfredo Neto, este final de semana foi bastante violento, a gente começa falando agora de uma tentativa de homicídio registrada no bairro Vila Verde, aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana, final de semana foi violento e os casos chamaram atenção pela semelhança. O primeiro aconteceu no início da madrugada de domingo, por volta de 0h10min, o SAMU foi chamado para comparecer na Rua dos Músicos, no bairro Vila Verde, onde um homem teria ido até a casa do pai com ferimento de arma de fogo no rosto e pedido por socorro. O pai da vítima ligou para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que foi até o local e constatou que a vítima estaria com ferimento de arma de fogo no rosto, tiro esse que acertou o nariz parando perto do ouvido. A vítima estava consciente e orientada e não contou muito aos socorristas do SAMU que teria acontecido. No momento em que o SAMU deslocava para o Hospital Auxiliadora para deixar a vítima para atingimento médico, a polícia militar fez a abordagem da ambulância, a qual foi pego ali, o depoimento desse homem de 40 anos. Para os policiais, o homem contou que teria cruzado de carro com o veículo da ex-mulher que estava com o atual namorado dela. Durante esse momento, uma breve discussão aconteceu entre eles e o novo namorado da mulher teria sacado o revólver e de dentro do carro disparado acertando o rosto da vítima. Vítima essa que acelerou o carro e fugiu para não receber outros disparos de arma de fogo pedindo socorro na casa do pai. Os policiais militares foram até a casa dessa ex-mulher do rapaz, do homem de 40 anos da vítima, aonde foi feito contato com ela. A mesma disse que estava no carro com o atual companheiro, companheiro esse que teria sacado a arma e atirado contra o ex-marido dela. Os policiais foram até a casa do suspeito, aonde o homem não foi encontrado. Foi feito ali buscas dentro da casa com a autorização da família que estava na casa, aonde a polícia encontrou cinco munições de revólver calibre .38. Quatro delas intactas e uma disparada, já deflagrada. Os policiais militares fizeram apreensão desse material e para os policiais, os familiares desse homem disse que ele teria sido instigado a cometer o crime pela companheira que teria colocado na cabeça dele que ele não teria coragem de dar cabo na vida do ex-marido dela. A mulher foi questionada sobre a aversão dada pelos familiares, ela negou e o caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. Agora, a Polícia Civil que vai ficar responsável por esse caso de tentativa de homicídio com motivação passional, Ana. Que coisa, hein, Alfredo? O homem segue internado no hospital, né? Ô, Alfredo, mas a gente fala agora de um homicídio, esse consumado, infelizmente, um músico de 40 anos perdeu a vida aqui em Três Lagoas após ser alvejado por um tiro? Isso mesmo, Ana. O segundo caso passional da madrugada de domingo, uma hora e meia depois desse caso da tentativa de homicídio, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer na rua Idolino Garcia Leal, no bairro Vila Aro, onde a vítima, o Eli Álvaro da Silva, acabou sendo morto com um tiro na cabeça e tudo suspeita-se para a autoria que seja cometido a ex-mulher. De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 3 horas e 20 minutos, o homem, identificado como Eli, e carinhosamente chamado pelos amigos como Peco, ele teria recebido no portão da casa dele a ex-mulher, a qual teria chamado durante a madrugada. O mesmo teria saído para ver o que estava acontecendo e durante uma discussão, a mulher teria dito que ele estaria com outra e estaria traindo ela. Nesse momento, os vizinhos teriam escutado um estampido de disparo de arma de fogo e ficado em silêncio depois. A briga é cessado e a mulher sair em uma moto. Durante esse momento, os vizinhos curiosos acabaram subindo no muro para ver o que teria acontecido quando avistaram a vítima caída na área dos fundos da casa com um sangramento ativo. O corpo de bombeiros foi chamado, a polícia militar foi chamada e, chegando no local, constataram que a vítima teria recebido um esparro de arma de fogo na cabeça e já estava em óbito. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado para fazer a constatação da morte e a liberação do atestado de óbito para que a polícia civil e a perícia fossem chamadas. E assim foi feito. A polícia fez o trabalho de levantamento de informações, ouviu as testemunhas que contaram essa versão de que uma mulher teria chegado na casa, discutido com o mesmo e depois disparado com um revólver contra a vítima que acabou morrendo no local. Depois de coletar todas as informações, a polícia civil liberou para que a funerária de plantão fizesse a remoção do corpo de Eli Álvaro para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e foi liberado para familiares e amigos fazerem o velório e o sepultamento do músico que tinha 41 anos. Pois é, Alfredo, inclusive a atual namorada do Eli, com quem ele iria se casar, ela deu aí uma declaração de que seria a ex-companheira do Eli que teria atirado contra ele. Ela disse que seria por conta de ciúmes, que não aceitava o fim do relacionamento e que ela teria sido a responsável por atirar contra o Eli, é o que está dizendo a atual namorada do Eli, né, Alfredo? Agora a polícia vai estar investigando, não foi presa ainda não, né, Alfredo? Não tem prisão em relação a isso? Não, ainda não, Ana. Não tem prisão. O que se tem são os boatos, as versões repassadas por testemunhas, familiares e amigos que até ontem, Ana, enquanto esse caso se desenrolava, amigos de Eli procuravam a nossa reportagem por meio de aplicativos de mensagem para levantar informações sobre o caso e dizer que ele sofreu um certo tipo de perseguição por conta da não aceitação do término do relacionamento e do novo relacionamento com que o músico estava e o mesmo estava aí sofrendo algum tipo de ameaça e perseguição. Agora é a polícia civil que vai averiguar se de fato Essas versões repassadas pelas testemunhas com o disco, com a verdade ou não? Infelizmente é só depois do inquérito policial instaurado e investigado pela polícia civil teremos aí a real noção de quem é a pessoa responsável por essa morte e a motivação, Ana. Exatamente, Alfredo, até porque a gente viu aí nas redes sociais, nos aplicativos as pessoas dizendo ah, a pessoa já está presa. Não, não teve prisão ainda, né? Só para deixar claro. Não, ainda não. Até o momento em que estávamos ontem analisando o caso, Ana, até no período da noite não houve ali uma atualização do boletim de ocorrência ou indicação de que a pessoa teria sido presa. Infelizmente, a polícia civil ainda não fez essa atualização e não temos essa resposta se essa pessoa, essa pessoa suspeita de cometer esse crime foi detida ou se apresentou na delegacia. O período de flagrância terminou no período de 3 da manhã desta madrugada e a partir de agora a pessoa que cometeu esse crime, caso suspeita seja necessário, possa se apresentar que já passou o período de flagrância expedido aí até as 3 da manhã. Agora é só o inquérito policial mesmo para poder indicar caso essa pessoa não apareça em uma das delegacias e se apresente ali indicando como responsável por esse homicídio registrado nesse final de semana, Ana. Pois é, lamentável, muito triste, né? A gente deixa aqui toda a nossa solidariedade, nosso sentimento para os familiares do Eli e com certeza a polícia vai esclarecer o quanto antes esse homicídio lamentável, né gente? Enfim, assim que a gente tiver mais informações desse caso, claro que a gente segue atualizando no portal RCN67, a gente traz mais informações, logo mais às 11 horas no TVC agora, amanhã novamente no RCN Notícias, assim que a polícia concluir o inquérito, certamente a gente vai trazer as informações atualizadas, né? Então, por enquanto, nenhuma pessoa presa em relação à morte do Eli. 7h18, Alfredo, mas a polícia também está investigando uma outra morte, só que desta vez na Vila dos Operadores? Isso mesmo, Ana. No sábado, dia 18, um homem de 40 anos, Luciano da Rocha Neves, foi a óbito na UTI do Hospital Auxiliadora após alguns dias internado por conta de um acidente sofrido durante um passeio de moto aquática ali na Vila dos Operadores, no Rio Paraná, com o irmão. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no domingo, irmão e vítima estavam na Vila dos Operadores com amigos, passeando de moto aquática quando aconteceu um acidente. De acordo com o boletim de ocorrência, Luciano pilotava a moto aquática e o irmão estava na garupa. E ambos sofreram esse acidente e foram socorridos pelos colegas e levados até o Hospital Auxiliadora, onde Luciano ficou internado por alguns dias e acabou indo a óbito na tarde de sábado. Depois da confirmação da morte, o boletim de ocorrência foi feito na DEPAC de morte a esclarecer e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas e também pela Polícia Civil de Castilho, já que o território ali da região da Vila dos Operadores é pertencente ao estado de São Paulo. E como a vítima foi socorrida, trazida para o Hospital Auxiliador de Três Lagoas e acabou indo a óbito no Hospital Auxiliador em Três Lagoas, ambas as Polícias Civis de MS e ESP vão trabalhar juntas para poder investigar esse caso e tentar elucidar após a instauração de inquérito pelas Delegacias de Três Lagoas e também lá de Castilho, Ana. Tá certo, Alfredo. Por isso...